Eu morei em um apartamento igual a esse, nesse mesmo lugar, a planta é bastante parecida. Eu lembro da vez que eu me mudei para cá e tenho a imagem dessa sala aqui cheia de todos os objetos de mudança no primeiro dia que a gente chegou aqui. A configuração desse espaço, bom, era até bastante similar com esse apartamento. A gente tinha também uma mesa de madeira aqui e algumas cadeiras de madeira ao redor. Um móvel também aqui, embora fosse diferente desse daqui, mas bastante similar até, onde ficava a internet aqui. E eu dividi o apartamento com o meu irmão. Aqui é a porta de entrada, também a minha porta era um pouco diferente dessa, sem essa tranca aqui. E a configuração da sala também era um pouco diferente. A gente tinha, bom, não tinha cortinas, pelo que eu me lembro. Às vezes a gente improvisava uma coisa ou outra. Mas aqui a gente tinha uma cama que servia de sofá, como a minha família faz com alguma frequência. Tinha um sofá aqui do outro lado e um outro sofá aqui, que ficava a TV. Não lembro muito bem que móvel que tinha. É um móvel pequeno da TV. E aqui do lado tinha uma estante de livro. Teve uma época que a gente fez um minhocário, que ficava aqui. Na verdade era mais uma espécie de horta, com algumas plantas que a gente fez, grande. Mas não durou muito tempo, começou a infestar o apartamento de bicho. E, bom, aqui é o resto do apartamento, que a gente tem um corredor para o lado de cá. Bom, aqui é de volta à vista da sala. Aqui é a cozinha, então. Bom, a nossa cozinha não era tão arrumada quanto essa. Enfim, não era assim. Mas aqui também não tinha o fogão. Aqui era a pia e aqui era a bancada. O fogão ficava num móvel que ficava aqui. E para o lado de cá. Bom, não tinha isso daqui. Esse micro-ondas. Mas a nossa geladeira ficava aqui também. Exatamente onde a gente fica essa. Aqui a gente tem os quartos. São três quartos. Esse primeiro quarto, eu acho que eu nunca cheguei a morar nele. A gente dividiu com outras pessoas o apartamento. Uma época o quarto ficou, sei lá, para a minha família e meu pai que eu devia visitar eventualmente. Mas outras pessoas moraram aqui. Também ficava uma cama desse lado, pelo que eu me lembro. Tinha um momento que a gente improvisou uma mesa por aqui. Mas esse quarto eu nunca cheguei a morar nele. Aqui de frente a gente tem um banheiro que é bem pequeno. E aqui é engraçado que a câmera já é bem diferente da que normalmente é utilizada um aparato bem maior. É difícil de entender, parece uma caixa preta mesmo. Bom, nosso banheiro também não era tão enfeitado quanto esse. Mas as dimensões são bem pequenas mesmo. E foi um banheiro que eu usei bastante, porque teve uma época em que eu morei nos dois quartos nesse apartamento em épocas diferentes. E aqui foi um dos quartos que eu morei, porque eu usava uma cama de casal aqui. E agora eu não me lembro, mas acho que tinha alguma mesinha. Ou não. Nossa, minha memória está péssima. E o armário também não era tão bom quanto esse. Esse é um apartamento bastante reformado, um pouco diferente. O piso também era de taco menor, não era de um piso na diagonal como esse. E, enfim, esse é um dos quartos que divide o banheiro com aquele outro. E essa daqui é a suíte principal. Não tinha essa caixa aqui também, no apartamento que eu morei. E, enfim, tem esse banheiro também não reformado. A pia, no meu caso, ficava desse lado aqui. E o vaso, acho que é aqui. Não me lembro muito bem. Aqui o chuveiro. Nossa, uma queda vertical aqui. Boa. E o espelho também ficava aqui, obviamente, de frente à pia. E aqui é o quarto, que eu também fiquei uma época. No caso, também a cama era nessa posição. Tinha... Ah, nos dois casos tinha um criado mudo, assim. Puts, esse nome é horrível. Tinha um móvelzinho aqui do lado. Isso é basicamente o apartamento. Aqui tá num andar bem mais alto, mas eu ficava no segundo andar. Eu morei com o meu irmão, num apartamento igual a esse. No mesmo prédio. Embora fosse realmente diferente. Aqui a gente tem a porta de entrada. E aqui já uma primeira diferença. Nesse apartamento que eu morei não tinha essa quebra pra cozinha. Era uma parede que continuava. Vocês vão poder ver melhor depois. E aqui na sala, a gente tinha... Bom, nesse lugar, a parede aqui, ela continuava até a altura dali e vinha aqui. Dá pra ver por essa viva. E aqui a gente tinha, então, uma mesa de madeira. Um conjunto de cadeiras também de madeira. E um pequeno móvel que ficava encostado nessa parede aqui. Que vinha até essa daqui. Aqui a gente tinha uma... A TV ficava desse lado de cá. Um sofá desse lado, um pouco maior. Um sofá pequeno aqui. E aqui uma cama. Que servia também como sofá. Como a minha família faz recorrentemente. E aqui tinha uma cadeira de praia. E aqui nesse canto teve um momento que a gente fez uma espécie de horta. Era uma estrutura grande que a gente tinha preparado. Mas ela não durou muito tempo. Porque logo o apartamento se encheu de vários insetos e moscas das mais diferentes. E isso, enfim, a gente acabou decidindo não continuar com esse processo. Aqui tinha uma estante de livros. Aqui uma estante comprida branca, de madeira. Bom, aqui é uma coisa não muito comum nesse tipo de experiência. Que é o fantasma de alguém aqui em movimento. Não sei se é o fotógrafo ou o morador do apartamento. E aqui um duplo fantasma. Um outro cachorro. A câmera que a gente tinha visto anteriormente. Aqui a cozinha. Aqui que tem o quadro de força. No nosso caso também tinha um fogão aqui. Embora não tivesse essa parte, essa bancadinha do lado. Era um fogão um pouquinho maior de seis bocas. Mas esse imóvel era idêntico. Aqui também tinha a pia. Eu não acredito que a gente tivesse um micro-ondas. E aqui a geladeira não ficava aqui. A bancada continuava. Não tinha essa parede. Aqui, bom, a diferença que eu assinalei. Era que a sala vinha aqui. Aqui é bem fácil de ver. Nessa viga, a sala continuava aqui. E aqui no fundo, então tinha um corredor pra cá. E aqui no fundo tinha a nossa geladeira. E aqui uma entrada. Pelos fundos do apartamento. Entrando aqui, é um apartamento, então, de três quartos. Esse primeiro quarto. Eu não acredito que eu cheguei a dormir nele. Mas tinha essa cama. Ficava pro lado de cá. Acho que era uma cama de casal, inclusive. Bom, não tinha esse nicho aqui. Eu não acredito que tinha. Bom, em algum momento teve uma mesa aqui também. Mas eu não lembro muito bem. É, acho que tinha uma mesa. E, bom, certamente não tinha essas cortinas. O trinco aqui também estava em melhor estado. Aqui, bom, a gente tem esse banheiro. É, que também era isso. Uma pia com um espelho. Aqui dentro. Bom, essa porta está na frente. Mas, atrás da porta tem um box bastante pequeno. Aqui também um vaso bastante pequeno. Bom, dá pra ver a própria porta. Consegue cobrir tudo. E aqui tem um quarto que eu morei uma boa parte do tempo. É, era uma cama de casal aqui. E tinha um pequeno móvelzinho, se eu não me lembro bem, aqui do lado da cama. É, também sem cortinas. Aqui é um quarto de criança, no caso. É, bastante cheio de coisas. E aqui tem os armários, assim como os outros quartos. E por último, aqui a gente vê a suíte, que tem esse banheiro, que era bastante parecido com esse. Tá certo aqui. Uma pia, o espelho, o vaso, o box. Embora não tivesse esse vestimento, pelo que eu me lembro. Tinha também um móvelzinho, mais ou menos parecido com esse. Ficava por aí. Eu lembro que vinha, às vezes, um cheiro meio desagradável desse banheiro. Algum problema no ralo. E aqui, a... Bom, essa suíte, não tinha esse móvel, não tinha TV. No caso, era também, assim como os outros, uma cama. De casal. Na época que eu dormi aqui. Agora eu tô na dúvida. Eu acho que ela também era encostada aqui na janela. Com um móvelzinho aqui. Mas talvez quando meu irmão dormir aqui fosse diferente. Não tô certo agora. Mas, enfim, tiveram essas mudanças. Não tô certo agora. Mas, enfim... Não tô certo agora. Mas, enfim... Não tô certo agora.